Música É tremendo quando um homem faz pressão De agradar a Deus sem água e exceção Esse alguém é perseguido, mas é grande favorito Pra ser honrado por Deus e vencer o inimigo É tremendo quando um homem faz pressão Na porta do palácio era humilhado por ser um judeu Mas diante do homem não se prostrava Só perante o grande Jeová Então a mão mandou lhe preparar a boca para o matar Mas naquele dia o rei Açoeiro só não perdeu E ficou sabendo que o ligamento alguém lhe deu Mas a mão logo ao chegar O rei Açoeiro começou a perguntar O que teve o prazer para o homem Cujo rei veio agradar E a mão falou Pega o pé se foi dele E sua coroa foi dele Manda alguém sair com ele Pelas ruas a gritar Eis o homem cujo rei veio agradar Se a mãe não pensou Esse homem sou eu Mas o rei me ordenou Faça tudo isso para pagoqueu É aí que você entra na história Então adoro eu te ajudar O amor que ele persegue Propaganda de graça pra você parar Seu inimigo fará essa enfrentada Ele fará sua vitória divulgada Vai ter virada Vai ter virada Não é alguém cujo rei veio sacada Se tem a meta contra a si foi preparada Fica tranquilo, não se livra da cilada Vai ter virada Vai ter virada Não é alguém cujo rei veio sacada Vai ter virada Vai ter virada Vai ter virada Não é alguém cujo rei veio sacada Aleluia, foi dele Ela fez foi dele Sua coroa foi dele rei Manda alguém sair com ele Pelas ruas a gritar Fez o homem cujo rei veio agradar E amor então pensou Este homem sou eu Mas o rei me ordenou Faça tudo isso para pagoqueu É aí que você entra na história Então adoro eu te ajudar O amor que você entra na história O amor que ele percebe Propaganda de graça para você parar Seu inimigo para essa enfrentada Ele fará sua vitória divulgada Vai ter virada Vai ter virada Tu é alguém cujo rei veio acolhido Tu é alguém cujo rei veio sacada Tu é alguém cujo rei veio sacada Você tem a ver Ainda!